Eu sou a estrada, vim te buscar Não tenha medo, não interessa o porvir De circo em circo, de bar em bar O teu destino é chegar, divertir e partir Eu sou a estrada e sou pra poucos Tô tontarilho, é um anjo viajante Vagabundo, poeta e louco Se entrega a estrada e siga adiante Se você perder a verdadeira luta A estrada pode ser a sua última esperança Se você canta e ninguém te escuta Talvez pela estrada alguém entre em tua dança Eu sou a estrada, venha comigo Levante a sua lona, leve seu picadeiro Te espero num romance, num milagre ou um amigo Tenho a cama certa para cada caminheiro Eu sou a estrada, sou tua senhora Confia em mim e deixe tudo pra trás Se a vida é curta, o tempo devora Fuja agora, aceite o que é fugaz Se você morrer ao longo da estrada Não vai se arrepender, viveu intensamente Quem não sai de casa, não vê nada E na estrada todo dia é diferente Se você perder a verdadeira luta A estrada pode ser a sua última esperança Se você canta e ninguém te escuta Talvez pela estrada alguém entre em tua dança Eu sou a estrada, venha comigo Levante a sua lona, leve seu picadeiro Te espero num romance, num milagre ou um amigo Tenho a cama certa para cada caminheiro Eu sou a estrada Tchau 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 Tchau